Florinha bonita Quando estou sonhando isto acontece Em meu peito cresce o meu sofrimento Pois sei que jamais será realidade Esta minha vontade, esse meu pensamento Lamento a sorte que a vida me deu Pois você nasceu pra não me amar Como é que eu pude gostar de alguém Que no peito não tem amor pra me dar O que resta agora é viver lamentando E sempre sonhando por me adorar Mas logo adeus que um dia você vai se arrepender Por me desprezar Você me despreza por ser fioreiro Por não ter me dado nem vida amostrada Vai seguir sabendo o que eu sempre quis Me faz ser feliz, florinha orgulhosa O que resta agora é viver lamentando E sempre sonhando por me adorar Mas logo adeus que um dia você vai se arrepender Por me desprezar É um dia a dia você vai se arrepender Não ter me dado aury 71 Eu vou se arrepender Porque você vai se arrepender